Hoje foi dito pelo Presidente da Câmara que está na altura do Correntes, ao fazer 20 anos, se reinventar é uma marca que poderá ficar para a próxima década, o anésimo, o que é que pensa disso? Uma mensagem dessas para alguém como eu, que venho desde o primeiro, é dizer assim, retirem as caras velhas e arranjem caras novas. De modo que eu vou agradecer ao Sr. Presidente da Câmara, eu estou a pensar que já é tempo de... Então, é, acho que sim. Não é fácil reinventar essas coisas para já, isto vai ser, tem mudado ao longo dos anos. Isto tem mudado, tem se adaptado, isto não é como era no início. As pessoas dizem, ah, reinventar, 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 mas depois fazem uma reinvenção e ela é muito igual à anterior, porquê? Vem fazer como painéis, como onde... e depois o público, vamos reinventar, vamos for, os escritores na plateia e o público no palco também. Quer dizer, é muito fácil dizer isso, vamos reinventar, reinventar, mas venham as ideias para se reinventar, é muito fácil dizer isso. É muito fácil dizer. Estes eventos são muito semelhantes em todos os lados e aqui tem umas marcas que já são, foram estabelecidas ao longo dessas duas décadas e as pessoas até já gostam que haja uma rotina porque sabem já como é que é, as pessoas veem, o ambiente é sempre o mesmo, não há que reinventar estes ambientes, não se pode recriar este ambiente noutro sítio, eu acho que isto está muito bem. Olha, podíamos arranjar génios nobres portugueses mais, mas depois arranjam os nobres, é o que há, os escritores que existem, cada nome que vem para aí, gente de tanta qualidade, reinventar como? A gente olha para o programa deste ano, nomes espanhóis, do Brasil, grandes nomes, mas reinventar como? Para olhar uma sugestão, provavelmente trago o Trump, vai encher de gente aí ouvir o, o Trump é um grande ficcionista, ele nunca diz, ele não sabe fatos, ele está sempre a inventar coisas, portanto pode ser que seja, que funcione como um criador literário. Então vem a sala, a esta sala, perguntar ao Sr. Presidente, olha, convidar o Trump, convidar no Brasil o, o, é, o Temer, é, enfim, mas, não, eu acho que isto tem sempre a ar fresco dos anos, um monte que não... O Anésimo, este ano, depois do Correntes, creio, pelo menos segundo o prece da sua editora, vai aos Açores. Sim, sim, vou aos Açores, eu estou sempre a fazer jaques, tenho uns jaques, mas depois também nos Açores, em São Miguel, e na terceira tenho, sei lá, sete ou oito coisas, porque este ano, eu estou de sabato que este ano, não estou a dar aulas, então posso esticar mais a corte e ficar mais algum tempo. Então tem antigos convites para ir aqui ou lá, e então consegui, procuro sempre juntar e vou a fazer, e uma delas é lá na minha terra, no Pico de Apelda, para lá vou sempre com muito gosto, vou de olhos fechados, e, bom, eu devo dizer que eu venho aqui e eu pago a minha viagem. Eu posso estar à vontade, porque eu sou, eu digo que gosto de vir aqui, não é porque me pagam a viagem, eu pago a minha viagem para vir cá, e é preciso dizer, o Sr. Presidente da Câmara talvez não saiba disso, mas, enfim, isso só para dizer que vem-me por gosto, e vem-me por gosto, e não me importo nada de repetir o gosto que tive no ano passado.